Música Os irmãos vêm pro retiro, mas esquecem de louvar Cuidado com o inimigo, vamos todos vigiar Vou contar das armadilhas postas aqui neste lugar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Do retiro tem sinuca, muitos foram lá jogar Do outro lado piscina, muitos pulavam a nadar Tinha um campeão de bola, já tinha três times lá E aqui no meio do pátio ninguém ficou pra louvar Vamos juntar os irmãos e focar na salvação Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O retiro desse ano foi uma benção de Deus Eu só tenho agradecer a todos vocês O pastor dessa igreja que é um homem de Deus E a organização que fez isso acontecer Com todas as bênçãos do céu Que foi dada por meu Deus Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Eu vou, eu vou geral, eu vou geral Glória, 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 aleluia